Mais um radar eletrônico de controle de velocidade foi lacrado hoje em Presidente Prudente. Os equipamentos estão na mira do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, que realiza desde ontem uma fiscalização em todos os radares da cidade. Para o motorista que desconfia da precisão dos radares em Presidente Prudente, tem mais um motivo para ficar com a pulga atrás da orelha. O IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, flagrou esse equipamento da Avenida Coronel Marcondes irregular. Pois é, marcava 11 km por hora a mais, acredite. Foi lacrado e só será liberado depois de passar por manutenção e nova avaliação. É difícil confiar porque, como nós estamos vendo o pessoal comentando, né? E cada esquina tem um, não está fácil não. Tem que vigiar, né? Porque senão nós pagamos pelos grandes, né? Injustamente. Injustamente. Tem que passar sempre a menos. Se é 60, eu estou passando a 50, 49, para garantir. O equipamento foi desligado e ele ficou aguardando manutenção. Durante três dias, 16 radares estarão na mira do órgão. Na Avenida da Saudade, o radar não funcionou durante as verificações. Também foi lacrado. Acima de uma determinada velocidade, ele não prejudicava o motorista, mas ele deixava até de marcar. Então, o que pode fazer a população? Deu dúvida? Liga para nós, denuncia e nós vamos atender. Porque é uma máquina, ela pode até apresentar um problema aí. A fiscalização é de rotina, feita anualmente, mas o IPEM já teve que realizar o mesmo trabalho há alguns meses. A primeira vez, aliás, foi por conta de uma denúncia. O vilão era esse radar da Avenida Manuel Goulart, próximo ao Cristo. A vistoria, feita em julho, constatou que a velocidade marcada aqui chegava a 12 km por hora a mais da permitida. A Secretaria de Assuntos Viários voltou atrás nas multas e readequou o aparelho que voltou a funcionar. Mesmo assim, chove em reclamações. Já é um problema ter que ficar tomando multa, né? E tomando multa ainda andando certa, aí fica mais difícil ainda. Eu até confiava, mas disse que agora já não está mais confiável, né? Então, não sei te dizer. Fico sem saber. Fora os radares de velocidade, os semafóricos também viraram motivo de insatisfação. Ainda em julho, o SBT Interior mostrou a indignação de motoristas que foram multados ao atravessar o sinal. A alegação, a mudança entre amarelo e vermelho era rápida demais. Nós fizemos um comparativo e a constatação. No semáforo com radar, 3 segundos para fechar. Já no outro, sem radar, 5 segundos. Sou vítima, às vezes, se está atravessando, está amarelo. Muitos carros na frente, quando chega a vocês, está no vermelho. Eu já levei duas multas sem fazer nada errado. É uma fábrica de multa, né? A gente não sabe qual o interesse de tanta segurança, não é. Obrigado. Obrigado. Obrigado.